No século 20, 1850, você tem o que? Fim do tráfico negreiro. Os africanos não tiram mais doença. E o que acontece? Tem um tráfico proibido, mas ele vai morrendo, vai diminuindo. Então há uma desafricanização no Brasil. O que não quer dizer que o Brasil embranquece. Ele se desafricaniza, ele se crioliza. O que é o termo criolização? É um termo importante. São aqueles indivíduos que estão adaptados à cultura europeia e misturam elementos da sua cultura local com a cultura lusitana. Então, Luanda, por exemplo, tem uma cultura crioula. Como fala a americana, que eu falei com você sobre ela, Valinda Rainbow. Ele fala, cultura crioula, afro-lugitana. Africanos, que vivem anos em Luanda e que falam português, usam roubos portugueses, vão à igreja, mas tem o que? Então a criolização não se opera na América, ela também começa a operar na África. E aí o outro autor que eu falei, que é o Wair Berlin, se escreve Ira, Ira Berlin, que é ele que tem um texto magnífico, chamado O Crioulo Atlântico. Ele fala desse africano, que é o fundo que vai criar a cultura das Américas. Aqui você vê que a partir de 1950, vai conseguir criar dois grupos, duas tradições. Uma tradição canhola, capoeira, emergente, e a tradição africana, os naboas e guaiamuz. Eu vou aqui ampliar a capoeira. Essa gravura é de 1906, mas rememora o Brasil de 1870, 1850. E eu vou... Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto, tá bom. Tipos e uniformes dos antigos naboas e guaiamuz. Não precisa ser gênero de descobrir que naboa é o termo africano, não é de nabo. Nabo é uma nação, nação nabo. Não tem uma tribo nabo, mas tem a nação nabo. O nabo era como os dalmeanos chamavam os escravos. Nabo quer dizer surdo, pioleto. Então o termo tinha uma função originalmente, uma função pejorativa. Da língua dalmeano, dalme. Os naboas voltaram para a África, são os retornados, vocês sabem disso, né? E vão recriar uma nação nabo. Então no século XX há uma tribo nabo na África. Mas é de quê? De retornados. Então cuidado com esses papas étnicos do século XX, porque a África não está imóvel. Ela se transforma. Se transformou profundamente. E Guayamua, o termo crioulo, o termo indígena. Ticos, uniforme, diretivo, nabo e Guayamua. São os principais tintivos. Os primeiros, os naboas, sinta a cor branca sobre a cor vermelha. Quer dizer, o branco é o africano, a cor branca é a cor do africano. E a cor vermelha é a cor do indígena, sobre encarnada. E chapéu de aba, batida para frente. E dos segundos, com cores encarnadas, o vermelho, sobre a branca. Então nesse momento, você já tem o quê? Uma disputa na capoeira entre africanos e criodos. E não tem nem tanto africanos. Uma escola africana. Quer dizer, de capoeira, a escola nabo e uma escola crioula. De capoeira, os guérminos. Eles serão rivais. Então, a partir de 1850, no Brasil, que é o meu mestrado, eu chamo a formação da capoeira crioula. Antes de 1850, a capoeira africana. Depois da capoeira crioula. Na capoeira crioula, você tem uma tradição que rememora a África, que é a tradição dos naboas, e uma tradição que rememora a tradição dos próprios crioulos. Aí você vai dizer, mas é engraçado, porque eram crioulos que seguiam a tradição africana. Isso é muito comum. Por exemplo, um time no Brasil muito famoso é o Vasco da Gama. Não preciso explicar que o Vasco da Gama nasceu da comunidade portuguesa brasileira. Carioca, o Vasco da Gama. O time é hoje com a primeira linha no futebol brasileiro. Carioca. Na segunda divisão. Mas é de primeira linha ainda. Entendeu? Vamos lá, a primeira. Tomara. Muitos negros são Vasco da Gama. São as caras de nascença. População negra. Então, não é porque é Vasco da Gama, só tem português todo no Vasco da Gama. Tem que ter cuidado com essas coisas assim muito evidentes. Então, os símbolos são assumidos. Então, muitos crioulos vão assumir a escola africana, que é o que é a escola na Goa. E outros crioulos vão assumir a escola, inclusive também, portugueses. Essa imagem é que eu queria começar ela por aqui. Vou ir lá para cima. Ah, tem uma imagem interessante que eu mostrei aqui. Instrumentos musicais africanos, como aquele que a gente viu na fase anterior. Você encontra isso no Museu do Quebre-Ali, por exemplo, que é um museu francês fantástico. Alguém já conheceu o Quebre-Ali? Quebre-Ali é um museu antropológico incrível em Paris. Que é conhecido como Museu do Diálogo das Culturas. Os franceses que estão tentando superar pelos preconceitos, então, eles fazem museus que são escolas de diálogo e intolerância entre as culturas. O principal é isso. É recente. É de 2008. Não é só agora. Mas é um museu fantástico. Então, você tem esses principais musicais ainda. na região do Mali, atual Burkina Faso, na região do Níger, Rio Níger, da Nigéria, né? Mas aí você tem esses indivíduos tocando, isso não é de corda, né? Que o Debreu registrou isso. Vamos lá. Eu vou dar uma apagada e eu quero pegar esse cara aqui. Hum, hum, hum. É interessante esse cara. Essa imagem, veja bem, esse cara é um deputado do Partido Conservador. Essa imagem é de 1873. E ele está sendo carregado por capoeiristas da malta que ele comanda. Ele é do Partido Político, é um grão. Ele é português, é claro. Família famosa da política. Família Teixeira. O que está a Teixeira. Ele é morador da glória. E ele já é capoeira também. Inclusive, ensinou capoeira como estudante de Direito em São Paulo. Na Escola de São Francisco. E ele tem um grupo de capoeiras que apoia ele durante as eleições. Quando tinha eleições, em 1972, 1973, os capoeiras iam para a rua, atacavam quem? Atacavam os eleitores liberais. Por fazer oposição a ele. Então, é um capoeira. Então, é um capoeira urbano. Isso é datado. Isso é depois da guerra de Paraguai. Antes, em Paraguai, não pensaram fazer isso. Quer dizer, quando pegaram o Paraguai, os capoeiras quase todos são presos. E vão para a guerra. Voltam como heróis. Dizem que voltaram. Dizem que morreram, morreram. Dizem que voltaram, voltam como heróis. E aí, a capoeira tem um novo patamar cultural. Uma transformação cultural. Porque também, o pessoal fica muito ensinando a tradição, a tradição. A capoeira teve mudanças culturais imensas no seu passado. Ela não é igualzinha. Ela muda. E tem que respeitar isso. É natural que há essa mudança. A tradição inventada, como diz o Robsbawm. Então, há várias tradições da capoeira. Aqui, nesse momento, o que acontece? Esses caras, alguns foram ex-combatentes, que estavam na guerra, voltaram na guerra. O governo o chamou de novo, após a guerra, para serem o quê? Para serem capangas eleitorais, para ganhar, em todo o governo, as eleições. Num bairro, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Inclusive, onde havia a igreja da Família Real, a igreja da Glória. E você tem aqui o uso da navalha. É um outro dado interessante. 1850, termina o tráfico negreiro, mas começa um outro tráfico, curioso. O tráfico de portugueses. Por incrível que pareça, a grande migração portuguesa do Brasil, ela é da pós-independência. Portugal tem decadência, está em crise econômica. O Brasil tem um papel, já é uma potência econômica a nível de América, fica no café, a exportação. E muitos portugueses vêm ao Brasil. E vem para a cidade de Rio de Janeiro. Muitos deles são fadistas, inclusive. Vocês sabem que o fado não é uma dança, não é uma música da nação portuguesa. A elite portuguesa rejeitava o fado como canção portuguesa. O fado é a regração do Zé Povinho, do Pé Rabado. Só no século XX, é que a elite portuguesa vai incorporar o fado como símbolo nacional. A mesma coisa corre com o samba. O samba era a prática dos pobres, a elite do Brasil rejeitava. Em geral, consumia música francesa, tal como a elite portuguesa. E no século XX, mais transformado após a Primeira Guerra Mundial, é que você vai ter o fado transformado em identidade portuguesa. Não a do pobre, mas portuguesa. E ao mesmo tempo, a do samba também. Então, esses caras que viam o Brasil eram os fadistas ilusitanos. Eles jogavam capoeira. Eles introduziram o quê? A navalha. Você repara aqui, tem um cara muito grande, né? É um navalhão. Isso era comum na época, essa navalha enorme. Inclusive os franceses, os espaiórios usavam. Navalhas gigantescas, ainda comum na Espanhaense. Navalhas com tamanhos de espadas enormes. Essa navalha é o quê? É a contribuição portuguesa para a capoeira. Você não vinha, naquela época anterior, no Debré, os gêmeos. Você vai ver nessa época, porque muitos portugueses vão jogar capoeira e vão ser hábeis capoeiristas. Inclusive, isso se fala da dança do fadista. Então, você tem aqui prescriodos, usando... A maioria são libertos, não são escravos. E mesmo assim, são o quê? Eles são capandres e estão festejando o quê? Esse deputado é um deputado do Partido Conservador. É o partido mais importante do Brasil. E é o deputado que representa o Partido Conservador na Corte. Então, não é qualquer coisa não, pessoal. Você imagina um deputado do Partido do Governo, em Lisboa. No Parlamento de Lisboa. Entendeu? Então, não é qualquer coisa. Ele representa o governo na capital política do país. E, no entanto, ele tem um discurso onde ele condenou a repressão policial aos cidadãos, que é no caso desses indivíduos, eles vão ter, na saída, na saída do debate, ele é ovacionado. Ele é carregado pelos seus capoeiros. Então, se cria aquilo que chama-se de capoeira política. Aí, é interessante, porque esse grupo, o nome dele, era Flor da Gente. Flor, sabe o que quer dizer flor, né? Flor é o melhor, o mais bonito. A flor da obrigacidade, a flor da capoeira. A flor é o melhor, a elite. Né? É a nata, a flor. O que acontece? Nesse debate na Câmara, um deputado liberal em meio dele, acusa ele. A sua gente está atacando eleitores brancos. Que é um caso grave, né? O preto atacar um branco é uma coisa grave naquela época. O seu agente está atacando um eleitor de branco do Partido Liberal. Aí, ele responde. Não é a minha gente. Parece até normal o cara recusar. Aí, ele continua falando. Não é a minha gente. É a flor da minha gente. O melhor da minha gente. A melhor agente que eu tenho comigo. Meus melhores o quê? Apadanhados. Meus melhores dependentes. Meus melhores capandas. Não são escravos, são libertos. Mas são o quê? São chefiados por ele. Aí, vem o nome flor da gente. Que era a malta do bairro da Glória. Quando eu estou no Brasil, eu tenho que explicar o que é malta no Brasil. Aqui, eu tenho que explicar o que é malta aqui, né? Todo mundo sabe o que é malta. Então, na época, o termo de malta é malta. As malta de capoeira. Ele é o chefe de malta. Ele é a chefe do partido político. Eleito no Cadê Capital, ele é a chefe de malta. Então, você tem um patamar onde a capoeira vai se tornar um fator fundamental nas eleições na capital do império. Né? Um, dois, três, oito, cogou o que debaixo do divino. Um, dois, três, oito, cogou o privado. Um, dois, três, os carrinhos do permisso. Um, dois, três, oito, 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 oito.